Galera, aqui é o Davi e hoje estou aqui com mais um vídeo de Solar Smash. Eu acabei desinstalando aquele outro lá, aquele outro lá, jogo do Solar Smash, porque eu vi que eu já consegui fazer todos os planetas secretos, que agora tem planetas secretos pra gente, quer dizer, já tinha faz muito tempo. E a gente tá aqui, e eu desinstalei pra tipo começar as conquistas de volta, assim, pra depois eu ir fazendo com vocês. Então, bora começar. Cliquei em planetas mesh. Pra quem não viu o outro... Pera, deixa eu coisa aqui. É... Aqui. Pra quem não viu o outro vídeo, eu disse que eu ia... Eu disse que eu ia fazer todos esses daqui com configurações. Agora, eu vi lá no outro Solar Smash que eu tinha, que as configurações, ele... Alguns não tem, ó. Então, vamos conversar aqui com o meteoro, né? Vamos conversar aqui. O que que é isso? Tá. Olha. Ganhei uma conquista. Quer aumentar o poder. Tá. Vamos... Eita. Galera, o tablet caiu aqui, mas eu consegui recuperar com a ajuda de uma pista. Então, vamos conversar aqui com o meteoro na força do tamanho 1.5. Vamos ver. Olha, ele já é maior. Olha isso. Nossa. Essa... Essa, Zé... Essa... Eu, como eu aumentei o gráfico aqui, ele... Ele meio que mostra melhor aqui pra vocês. Então, vocês conseguem ver quem atingiu ali e causou uma destruição. E esse? Ah, esse daqui não tem configuração. Já que não tem, então nós vamos pular pro próximo. Ih, a lua não tem também. E o buraco dele não tem. E o raio também não tem. Ah, e os mísseis tem. Olha. Aumenta a força deles. Olha que legal. Dá pra aumentar o número de mísseis. 19. Vai vir 19 mísseis. Nossa. Caraca, gente. Nossa. Quantas pessoas morreram? 1 bilhão e 600 pessoas. E ficou 6 bilhões e... 100... E 176 milhões. Bravinho aqui. E esse daqui não tem. E não tem. Esse daqui... Ó, esse daqui tem. Esse daqui tem. Vou deixar ele na força 2. 2. Nossa. Tá ruim, gente. Caraca, se a gente tivesse tacado aqui, ia destruir a azeiteira. Essa foi... Vocês repararam que a destruição do cometa, né? Eu chamo de cometa. Foi igual a destruição dos mísseis. Eita. Que tal a gente pegar isso daqui, ó? Pronto. Fizemos uma carinha. Olha isso que legal. Fizemos uma carinha. O laser. Ah, o laser tem. O laser. Nossa. A gente pode... A gente pode coisar a cor do laser. Um laser... Um laser azul. Nossa, olha o laser azul. Parece o laser de gelo. Já que é o laser azul que esquenta. É tipo que o laser, ele tá tão quente. Que ele fica azul e parece que ele vai congelar. E esse daqui, o laser de gelo. O laser de gelo também tem com... Nossa! Também dá pra aumentar a cor. Vou deixar vermelho. Olha isso. Ficou ocultário, gente. Ó. Esse laser aqui, ó. Vocês acham que ele vai queimar. Mas não. Ele congela, gente. Tá congelando. Isso. Ah, esse daqui não tem. Os que não tem, eu vou... Eu não vou mostrar. Esse daqui não tem. Meu Deus do céu. Esse daqui tem? Mentira! O que esse daqui tem? Se tiver, vai travar o meu tablet, né? Ele já destruiu o planeta inteiro. Acho que se ele encostar no planeta, ele já vai destruir. Vai ser instantâneo. Nossa. Caraca. Ih, não mudou nada. Vixe, não mudou nada. Porque não mudou nada. Vai explodir e já era o planeta. Nossa, ganhou uma gorríssima. Só destruiu um planeta. Eu falei que no próximo vídeo, eu ia testar os outros. Então, vamos testar a Marte. Como que é a Marte? O que é isso? Olha, esse daqui dá pra aumentar também. Deixa a força máxima. Aqui, a força máxima é 5. Eu não vou... Se eu estiver... Ó, cadê? Eu não cliquei? Ah, cliquei. Olha ali. Tem alguns que eu não vou mudar a cor. Que agora que eu vi que os lasers, eles mudam. Tipo, meteoro. Eu não mudei a cor dele. Ixi. E esse daqui, ele só desiste quando o planeta já tá tudo cortado, né? Então, bora pegar a bola de neve e... Lança nele. Tá, esse daí, ele não desiste não, né? Só desiste quando o planeta já tá tudo... Tudo cortado no meio, né? A bola de neve e salvou. Esse. Ah, esse daqui não tem. Tá, o resto daqui não tem. E esse? Ah, eu também falei que eu ia controlar o dragão. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Será que eu consigo lançar o poder dele? Consigo. Nossa, que legal. Achei que isso aí é a gente poder controlar ele. Não lançar o poder dele. Olha isso. Eu assisti um vídeo que se a gente tentar atravessar, ele buga, né? Agora, vamos fazer o teste em outro planeta. Que tal o Saturno? Eita. Eita. Galera, vem um anúncio. Mas olha isso. Vocês podem ver que o Saturno... Está aqui. Eita. A câmera tá de ponta cabeça aqui. Deixa eu arrumar. Eu não vou controlar o dragão. Eu só vou fazer desastre. No Saturno eu vou testar ele. Joga. Essas... Até os que não tem configuração. Eu já mostrei todos os que tem configuração. Olha isso, os mísseis. Laser. O que é isso? Não tá destruindo? Pera, ele tá se regenerando? Oxi! Ele se regenerou? Ah, eu acho que esse planeta, ele é gasoso. Como ele é gasoso, ele se regenera. Ah, então eu vou destruir você. Buraco negro, você precisa... Ele... Nossa! Olha os anéis de Saturno. Estão sendo sugados. Os anéis de Saturno estão sendo sugados. Mas ele se regenera. Regenera. Não tem jeito esse planeta. A lua. Vamos pra cá a lua. O que foi? Terra? Ah, eu acho que a lua, ela é tão pequena e que... Não vai à terra. Que a lua, ela é muito pequena, né? Ela não vai à terra. A terra, ela é tipo que... Porque a terra, ela é maior que a lua. Se a lua fosse, a lua ia ser bem pequena. Então... Eu acho que isso daqui... Isso daqui em Saturno não vai ter jeito. Nossa, dá pra acelerar. Não, quando ele estiver... Quando ele esquentar, eu deixo em câmera lenta. Porque aquele relógio é câmera lenta. Olha. Ele vem. Daí, ó. Ele dá igual a isso aí. Saturno já esquentou. E... Vai explodir? Oi. Sumiu o outro. Vai explodir? Explode. Tá. Explodiu, só porque eu falei. Olha. A explosão... Dele. Então, galera. O nosso vídeo acabou. Mas, espero que vocês tenham gostado, né? Acho que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E... No próximo vídeo, eu vou mostrar O resto dos planetas. Então, se inscreva no canal. Ative o sininho. É isso, galera. Tchau. 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 Obrigado.